Vamos cantar, vamos subir Vamos mostrar o que é ser feliz É só lembrar e descobrir As palavras que o bebê nos diz Vamos sonhar com um novo mundo Ver os cotismos fortes a crescer Vamos parar por um segundo E lembrar este ideal de viver Deixar o mundo um pouco melhor Fazê-lo sem pensar quando ou porquê Ver o lado melhor da vida e não o pior É esta mensagem de BP Deixar o mundo um pouco melhor Fazê-lo sem pensar quando ou porquê Ver o lado melhor da vida e não o pior É esta mensagem de BP Vamos lembrar, chamar à memória Este ideal que perdura sem fim Como é bom na aventura e na história É ter um amigo dos jovens assim Deixar o mundo um pouco melhor Fazê-lo sem pensar quando ou porquê Ver o lado melhor da vida e não o pior É esta mensagem de BP Deixar o mundo um pouco melhor Deixar o mundo um pouco melhor Deixar o mundo um pouco melhor Ver o lado melhor da vida e não o pior É esta mensagem de BP Deixar o mundo um pouco melhor Fazê-lo sem pensar quando ou porquê Ver o lado melhor da vida e não o pior É esta mensagem de BP Estre o lado melhor da vida Estre o lado melhor da vida e não o pior Estre o lado melhor da vida e não o pior É esta mensagem de BP Obrigado.